Olá amigos do nosso canal, o vídeo de hoje será para a gente destrinchar, para a gente analisar de forma bem minuciosa todas as acusações falsas que são feitas contra o guru Mahasambodhi Dharmasanga Guru para quem não sabe, o guru lá do Nepal, que foi apresentado ao mundo quando da sua iluminação, quando ele fez o Tapazia de 6 anos e ele está sofrendo perseguição religiosa e de tal sorte que a Bodhisattva, que é a organização internacional que, digamos assim, se encarrega da difusão do Maitri Dharma Maitri Dharma, no caso, seria os ensinamentos de Guru Mahasambodhi Dharmasanga Guru que é um guru que alcançou Guia, conhecimento superior, alcançou a iluminação e vem trazer ao mundo a luz de Maitri Dharma, da mensagem de Maitri Dharma ou seja, o Dharma da bondade amorosa e a gente vai destrinchar de forma minuciosa todas as acusações como? De que maneira? Bom, foi feito um documento e foi, esse documento, ele foi enviado às Nações Unidas, à ONU e a gente vai analisar, tim-tim por tim-tim, passo a passo, cada parte desse documento denunciando toda a violência, toda a truculência que vem sofrendo a sanga ou seja, a comunidade de fiéis lá no Nepal da polícia do Nepal e do governo do Nepal Ok, gente? Então a gente vai direto ao assunto Aqui o título do documento que foi publicado na internet a gente vai deixar o link, o link aí na descrição do vídeo para vocês acessarem ele está em inglês, eu fiz uma tradução para o português utilizando aquela ferramenta de idiomas do Google Google Translator Então é uma tradução feita por um robô eu vou tentar ver se alguns trechos não vão ficar muito claros mas pelo menos vamos ver se a gente tenta entender a essência desse documento Ok, gente? Então ela começa assim Acabe com a violência contra Mahasambodhi Dharma Sanga Guru e seus seguidores Então aqui vocês vão ter uma ideia de que é uma truculência gratuita e porque o que está por trás dessa truculência o que está por trás dessa perseguição atroz que o Guru Mahasambodhi Dharma Sanga está sofrendo e todos os seus seguidores, toda a sanga Então aqui tem um abaixo-assinado e o texto diz assim Nós, através deste abaixo-assinado solicitamos respeitosamente ao escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos ou HCHR isso no caso a sigla do inglês que tome medidas urgentes para impedir a repressão violenta de grupos étnicos e religiosos praticantes no mundo de religiosos praticantes no mundo em particular apresentamos as táticas violentas e terroristas ordenadas pelo governo do Nepal contra seu mundialmente venerado Guru Mahasambodhi Dharma Sanga Guru temos aqui a foto dele e seus seguidores de ascendência Tamang aqui é importante isso é uma etnia lá no Nepal isso é fundamental para vocês entenderem essa hostilidade totalmente gratuita introdução Mahasambodhi Dharma Sanga Guru é um professor de 30 anos é um Guru de 30 anos de um modo de vida pacífico e harmonioso que visa que tem em vista a expansão da consciência universal e do amor por todos os seres humanos e criaturas ele e seus seguidores no Nepal tem suportado anos de assédio injusto abuso físico prisão detenção e destruição de propriedades por várias autoridades nepalesas alguns dos quais estão documentados a seguir então eles mostram aqui as provas você não pode fazer uma denúncia na ONU sem apresentar evidências e provas normalmente ele não responde a ameaças críticas e fofocas ele também não costuma culpar ou incriminar outras pessoas mas as incursões agora estão aumentando a um nível destrutivo tão intolerável que fizemos esta petição pedindo socorro o professor e muitos de seus alunos são descendentes de Tamang uma etnia lá no Nepal a subversão do povo Tamang já dura literalmente centenas de anos e suspeitamos que a atual perseguição seja uma extensão disso então aqui tem um link que vai levar a uma página vamos ver se a gente faz o possível para deixar também esse link na descrição do vídeo ok gente então é essa página que ele abre aqui vai fazer uma descrição é um artigo aqui aqui no caso o próprio navegador já traduziu do inglês que vai falar a gente não vai se deter nesse texto agora mas vai falar de forma muito detalhada toda a perseguição que a etnia Tamang vem sofrendo para quem não sabe a etnia Tamang ela é a etnia que segue o budismo Vajrayana no Nepal então o budismo Vajrayana é seguido ele é sustentado ele é mantido vivo através da etnia dos Tamang e eles a gente sabe que o Nepal ele segue o sistema de castas e eles são uma casta muito baixa lá no Nepal então eles são muito recriminados tanto é que o budismo é uma minoria no Nepal mas até então o Nepal era um país famoso por no caso ser um país onde há assim tolerância religiosa né mas existe uma minoria né de 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 10% de budistas no Nepal e no caso o budismo Vajrayana que é o budismo que que segue né o Tantra o budismo mesmo é do Tibete por exemplo é budismo Vajrayana né então essa é a etnia que que cultiva esse caminho o caminho Vajrayana e eles são perseguidos eles são discriminados aqui vocês poderão ler aqui nesse site né é www.rimalmag.com Tamang's under the shadow né então vamos ver se eu deixo depois esse artigo aqui na na descrição do vídeo ok gente então vamos voltar aqui ao vídeo Mahasambodh Dharma Sangaguru anteriormente conhecido como Han Bahadur Bonjan foi apresentado ao mundo em 2006 pelo Discovery Channel no documentário O Menino com Poderes Divinos e outras equipes de cinema internacionais que produziram um documentário sobre ele nós temos esse vídeo aqui no nosso canal né vamos ver se eu também deixo um link para vocês acessarem caso que se interessem em assistir a esse documentário sobre ele na época ele estava com 10 meses e uma meditação de 6 anos não ele estava há 10 meses em uma meditação de 6 anos que seria concluída em maio de 2011 ele estava chamando cada vez mais atenção inclusive das equipes de filmagem à medida que uma multidão se reunia para observar o adolescente sentado por meses continuamente meditando sobre uma árvore na seiva na selva de Halkoria no Nepal é a chamada árvore que satisfaz todos os desejos ou a árvore que realiza desejos né isso é uma coisa que vem da da mitologia budista é ela é chamada assim carinhosamente creio eu né mas é uma árvore mesmo que tem lá inclusive está tudo registrado em vídeo e foto em 16 de junho de 2019 o Maha Sambodhidharma Sanga Guru havia feito um retiro de 3 anos em solidão silenciosa enquanto a humanidade aprendia a experimentar o Dharma transformador mais de perto né então aqui né eles mostram algumas fotos né do Guru né aqui é a árvore né a árvore que realiza desejos ser do site deles lá né vocês poderão acessar bsds.org ok então vamos continuar aqui seus ensinamentos básicos foram transmitidos há vários anos na forma de 11 preceitos que listamos aqui como parte do contexto em que esta perseguição está ocorrendo esperamos esperamos que o leitor possa discernir a essência que Maha Sambodhidharma Sanga Guru realmente deseja harmonia a essência né ou seja que Maha Sambodhidharma Sanga Guru realmente deseja harmonia e respeito para todos os seres então vamos ver aqui cada um desses 11 preceitos eu já falei isso deles em outro vídeo vamos falar de novo primeiro preceito nunca quebre a unidade e a igualdade por causa de nome aparência casta religião cor classe gênero crença comunidade nação poder posição habilidade e assim por diante isso significa desistir de toda discórdia seja ela mundana ou espiritual ok gente então o budismo ele desde o início Buda Sakyamuni já quebrou esse tabu das castas ele já rompeu com o sistema de castas mas essa ruptura ela é bem mais radical com o Maha Sambodhidharma Sanga Guru então aqui esse é o primeiro princípio romper com todas as discórdias e muros que separam as pessoas segundo preceito tendo encontrado o Dharma Eterno Marga no caso caminho em sânscrito e o Guru permaneça respeitoso com todas as religiões e crenças terceiro preceito nunca comece discussões ou dúvidas com inverdades acusações contra acusações depreciação ou conversa sem sentido resista a todos os ensinamentos de caminhos que levam a separação divisão ou limites permaneça permaneça firme na verdadeira prática do Marga Marga quer dizer como eu já falei caminho quinto preceito resista fazer mesmo as ações karmáticas menos prejudiciais ao longo da vida na verdadeira prática do Guru Marga caminho do Guru derreta-se totalmente na natureza de verdade do Guru tornando-se parte dela dissolva-se totalmente na natureza de verdade do Guru tornando-se parte dela 6 antes de ser verdadeiramente fundido na essência do Dharma evite expolo com palavras inteligentes enquanto ainda está atolado em boatos rumores e propaganda não leve os outros à ilusão 7 preceito em outro momento eles dizem só fazendo uma adendo sobre esse sexto princípio eles dizem enquanto você ainda está em confusão enquanto você ainda não teve uma realização direta do Dharma não tente explicar o que as coisas são com uma teia de aranha de palavras é interessante isso 7 princípio evitar todo e qualquer comportamento demoníaco violência matar assassinato ferir os outros e ferir seres vivos e escolha alimentação pura pura em todos os sentidos uma alimentação que não que não cause sofrimento a ninguém aos seres vivos não menospreze as pessoas ou países por causa da identidade nacional isso é muito pertinente para os dias de hoje em que as pessoas estão que o racismo e a afirmação de raças e diferenças raciais estão querendo voltar nessa era estranha que a gente está vivendo nono preceito enraizado na verdadeira prática do Guru Marga ou caminho do Guru do mestre espiritual dedicar todas as ações pensamentos e palavras do karma para a elevação do mundo inteiro incluindo nós mesmos décimo princípio ao buscar pela verdade ao buscar a verdade o caminho o Guru Marga vamos separar aqui que está com o errinho aqui a tradução é feita por um robô vamos ver como é que está escrito aqui ao buscar pela verdade o caminho Guru Marga começa a tomar forma dentro do coração então ao buscar a verdade o caminho Guru Marga o caminho do Guru do mestre começa a tomar forma dentro do coração fundindo-se com a natureza do Guru para o bem estar de toda a vida no universo então décimo primeiro princípio e último permaneça sempre em consciência mais elevada e profunda realizando os vários preceitos da alma livre de todas as amarras e restrições então aqui é a afirmação da liberdade de consciência aqui então gente então aqui vai falar a violência de estilo terrorista contra Dharma Sanga e seus discípulos Gurus seus discípulos Gurus no Nepal porque aqui ele está ordenando outros Gurus que possam propagar Maitri Dharma e ser também a Sanga a Sanga de Maitri Dharma que é o ensinamento de Mahasambodhi Dharma Sanga Guru então vamos continuar aqui infelizmente apresentamos relatos dos repetidos ataques de surpresa do governo nepalês para prejudicar o Dharma Sanga dedicando sua vida e energia que dedica sua vida e energia para ajudar a terra e todas as formas de vida atualmente à beira da extinção então aqui começa o relato tenebroso e terrorista do que o governo do Nepal está fazendo a operação policial mais recente no centro Maitri Dharma em Shinduli Nepal em 18 de junho de 2020 repetiu de várias maneiras a operação no mesmo local em 7 de fevereiro no início do ano mais uma vez sem aviso ou mandado de busca legal a polícia entrou lá sem mandado um grupo de 80 pessoas 80 e alguns policiais 80 e poucos policiais entrou no recinto sagrado ao amanhecer por volta das 4 da manhã para criar distúrbios prejudiciais a todos os guru Maitri discípulos gurus especialmente treinados do guru bem como chocar todos os devotos voluntários do Nepal e países estrangeiros que viviam e serviam lá nenhuma razão foi dada para esta ação então aqui se vê que não é uma coisa de um país democrático não é uma coisa que preza pelo princípio do direito né lembrando que o Nepal até recentemente anos antes uns 6 anos antes ou 7 não sei exatamente era uma monarquia mas não era monarquia parlamentar não era uma monarquia absolutista e só agora de 6 anos para cá é que o Nepal tem uma constituição ok gente é pela primeira vez o Nepal só de uns 5 anos para cá eu teria que pesquisar melhor eu não tive tempo e esqueci de pesquisar tá gente mas só de uns 6 anos para cá não sei exatamente mais ou menos isso é que o Nepal tem verdadeiramente uma constituição como é que se diz laica entendeu então o Nepal não era um estado laico então a experiência que o Nepal tem com a democracia é incipiente né e existe todo um vício institucional que vem de uma monarquia absolutista né que não reconhece direitos humanos não reconhece as liberdades individuais quer dizer a polícia invadiu aquilo lá sem mandado né quer dizer a própria constituição do Nepal foi violada ali né então você vê o arbítrio né sendo perpetrado de forma totalmente totalitária de forma totalmente né é truculenta então vamos continuar aqui o texto os homens incluindo membros do principal órgão de investigação do Nepal o CIB Central Investigation Bureau não sei se é assim que se pronuncia e as forças policiais regionais de Sinduli Sarlari Lavre e Katmandu vieram armados com armaduras de batalha completas com capacetes é gente né contra monges sabe é monges é pessoas desarmadas que estavam lá só orando rezando né guarda-costas rifles gás lacrimogênio bastões e equipamentos de detecção né de vida com membros da imprensa ainda fez um espetáculo midiático quer dizer é tudo para promover a demonização né né fazer um circo com aquilo é sempre quando você tem perseguição injustificada se faz assim né então aí chegou a imprensa carregando câmeras de vídeo e fotográficas e cercaram o centro Maitri Dharma em Bezari Sinduli antes de entrar eles avançaram furtivamente assustaram os guardas do portão forçando-os a disparar a ponte para sair do complexo aqui está uma tradução ruim que eu não entendo e fique na estrada e ficar na estrada em pé com as duas mãos levantadas para o céu é foram obrigados a ficar de pé com as mãos levantadas para o céu proibidos de gritar ou de se mover nenhuma razão foi dada para esta ação quer dizer mais uma vez né num país civilizado não é assim que se faz você entra com um mandado de busca aquilo tem que ser devidamente explicado né mas não houve nenhuma explicação né tendo cercado o distrito da selva sagrada por todos os lados eles em seguida trouxeram dois cães policiais treinados e percorreram todos os dormitórios daquele nível expulsaram todos os maitriguros de túnica azul e os seus dormitórios de seus dormitórios ordenando-os do lado de fora para a praça aberta para permanecerem ali sob vigilância armada sem se mover cheios de terror os gurus não podiam beber comer ou ir ao banheiro nenhuma razão foi dada para esta ação né ou seja as coisas não foram feitas as claras eles não foram tratados como cidadãos nepaleses o próprio governo do Nepal não os via como cidadãos né dignos de respeito e sujeitos a direitos né em seguida eles forçaram o seu caminho para a residência do guru Kajokpa né a bela área sagrada que pode ser acessada apenas com os pés descalços construído pela sanga para a família do guru como o mais sagrado espaço semelhante a um santuário de todos os recintos maitri é onde o guru realiza seu trabalho mais sagrado na meditação na na produção de textos né e no ensino de gurus reunidos todo o espaço servindo como o santo dos santos aqui a polícia prendeu os dois gurus de túnica azul de plantão não obtendo uma resposta sobre o paradeiro do guru eles gritaram palavrões abusivos e forçaram os jovens gurus a sair do prédio empurrando-os com rifles para caminharem até o local aberto acima para ficar com os outros gurus já mantidos sob guardas armados como prisioneiros o resto dos policiais que vasculhavam a residência forçaram a entrada sem tirar as botas em lameadas vasculharam todos os cômodos embaixo de todas as camas abrindo todos os armários retirando todas as gavetas jogando fora todo o conteúdo por toda parte deixando o sagrado outrora branco espaço em uma bagunça lamacenta caótica em seguida eles começaram a varrer o chão dentro e fora da residência com seu radar de detecção de vida procurando porões escondidos onde as pessoas possam estar escondidas nenhuma razão foi dada para esta ação enquanto isso quando os voluntários da sanga shinduli chegaram para servir aos gurus a polícia os bloqueou e os mandou de volta para a cidade onde tinham vindo nenhuma razão foi dada para esta ação outro grande grupo de policiais incluindo mulheres policiais em uniforme de polícia levou os jornalistas ao recinto isolado e bem protegido das gurus mulheres chegando ao alto muro de proteção nas primeiras horas da manhã as gurus ainda não haviam aberto o portão do complexo aqui dois policiais pularam o muro entraram no complexo trancado e correram para abrir os porões por dentro para deixar o resto da polícia entrar as monjas estavam no meio das meditações das orações matinais e ficaram chocadas com a repentina intrusão aqui você tem uma foto desse incidente lamentável aqui a imprensa a imprensa que foi chamada para fazer o circo sensacionalista e aqui as gurus as monjas tomadas de surpresa chegou lá a polícia com arma com gás lacrimogênio para pessoas meninas indefesas meninas indefesas olha a polícia gritou com eles onde está o seu guru porque ele ele tá como é que se diz o guru ele saiu em retiro espiritual e vai ficar isolado do mundo durante três anos por causa dessa 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 perseguição atroz e absurda né surreal que estão fazendo contra ele ele se retirou em três anos de meditação eu acho que eles já passaram dois anos não tenho certeza ou ainda não então a polícia gritou onde está o seu guru e as monjas não é freiras né gente as monjas não tiveram resposta e como resultado foram empurradas para fora e conduzidas ao pátio central do complexo aqui as policiais empurraram as monjas para a frente atingindo lugares sensíveis do corpo como como a aplicação e aplicando punições aumentando a sensação de terror das gurus vestidas de azul vestidas de azul nenhuma razão foi dada para esta ação né então é porque a sanga né do Mahasambodhi ela veste túnicas azuis ok gente por volta das dez da manhã outros vinte de vinte a trinta policiais desceram para o porão sul na floresta perto do leito do rio onde cinco guardas escuros masculinos de túnica azul viviam e oravam né mantendo a área da armática em paz aqui eles tinham que fazer isso por causa da perseguição que eles sofrem então era uma forma de proteger as moças eles viviam escondidos da vista de outros discípulos e gurus sem serem observados agora os oficiais falaram com os cinco gurus em uma linguagem surpreendentemente rude e hostil sem o costumeiro respeito dos nepaleses pelos clérigos né pelos monges né as pessoas que vestem né as vestes né monásticas das ordens sagradas e com os mantos das ordens sagradas né com palavrões grosseiros e golpes duros de coronhadas de rifle eles espancaram os gurus sem explicação chutando-os com botas de couro o couro é uma substância cruelmente despojada tirada de animais mortos o que é feito contra o Dharma infligindo ferimentos graves na cabeça nas costas e em diferentes partes do corpo as quais necessitaram de atenção médica mas que os oficiais negaram ao longo do tempo de sua dominação eles forçaram os gurus feridos em direção a trilha que levava ao nível superior com as mãos unidas atrás das costas cruzando o rio cheio de monção onde empurravam os gurus mergulhando suas cabeças na água por longos minutos aquela forma de tortura de quase afogar a pessoa causando um terror tremendo os oficiais forçaram usaram tortura ainda estão achando dizendo que isso é o guru estão tratando ele o que como nem como muito menos do que cidadãos como bandidos sem nunca eles terem feito nada os oficiais forçaram os gurus a rastejar de quatro nos pântanos lamacentos humilhando seus prisioneiros que agora percebiam que haviam sido privados de todos os direitos humanos a violência brutal em violência brutal os homens armados torturaram os gurus os prenderam e os levaram para a praça aberta onde os outros gurus já estavam reunidos acho que aqui tem uma uma imagem no canal falando sobre isso tem um vídeo sobre isso aqui é um monge que sofreu essa violência tem as marcas no corpo as marcas do espancamento brutal que ele sofreu esse é um dos monges que estava lá um dos cinco monges que sofreu essa violência bárbara da polícia do Nepal e nenhuma explicação foi dada simplesmente violência gratuita perseguição gratuita feita então não dá para acreditar nessa gente não dá para acreditar nas acusações de quem faz isso ou das pessoas que consentem com isso então toda vez que você vê você pode ver que as próprias pessoas que estão acusando o guru de todas essas barbaridades elas usam de técnicas sensacionalistas apelativas e consentem com esse tipo de coisa então eu pergunto como é que tamanha barbaridade falta de caráter mesmo pode ser levada a sério como é que a palavra dessas pessoas pode ser levada a sério então vamos cancelar aqui vamos voltar lá voltar para o nosso texto no final do dia eles levaram três gurus de tônica azul feridos e três outros gurus de tônica azul e verde que também haviam sido feridos por espancamentos da polícia além do chefe do escritório do centro Maitri o guru de tônica azul Jampa Topchen todos os cidadãos inocentes do Nepal com as vestes sagradas de Maitri Dharma que não fizeram nada de errado para a sede da polícia na cidade de Shinduli lá os sete gurus do Maitri Dharma foram trancados juntos em uma sala sem acusação sem proteção legal ou seja não tiveram direito a advogada ou representação mas também sem qualquer interrogatório simplesmente foram presos sem nenhum interrogatório ainda se fosse para fazer uma investigação mas não houve nada foi um ato ilegal de detenção não autorizada não tinha um mandado não tinha nada sem fornecer água o dia inteiro sem permitir qualquer movimento dos presos virtuais as virtuais não sei o que é acho que é problema de tradução tá gente as 23 horas daquela noite a polícia libertou os sete gurus sem explicação eles mantiveram ilegalmente cativos homens santos nepaleses que dedicaram suas vidas para orar pelo bem estar do mundo e pela ascensão de todos os seres vivos incluindo seus captadores captores e algozes os gurus de túnica azul foram obrigados a retornar ao quartel da polícia mais três vezes para repetidas privações de um dia inteiro de detenção sem motivo ou interrogatório os gurus deveriam retornar a cada poucos dias para o encarceramento sem permissão para contatar ninguém ou que alguém os contratasse para algum tipo de contato para descobrir alguma coisa do paradeiro do guru acredito eu estas detenções foram ordenadas e executadas nos dias 21, 24 e 27 de junho e assim por diante sem mandado judicial os gurus voltaram repetidamente para a sede da polícia de Xinduli conforme solicitado prontos para cooperar de qualquer maneira que pudessem mas na chegada apenas foram ordenados a sentar-se a cada vez em detenção silenciosa forçada o dia inteiro a polícia não forneceu água nem comida não permitiu que os membros da sanga entregassem cestas básicas para os gurus nenhuma razão foi dada para esta ação na maioria dos casos nenhuma razão foi dada com o efeito sempre o mesmo puro terror puro terrorismo terrorismo psicológico e físico mesmo violência ao longo dos anos a Nepal Press publicou artigos acusando o guru de incitar o antagonismo público em relação ao Dharma olha só diz que o guru incita antagonismo público contra o Dharma de Buda no caso o relatório mais recente é o último ataque de perto 30 de junho de 2020 online cabal aqui tem um errinho né o jornal online news publicou um artigo intitulado o que o tribunal fará se Rambardur escapar da polícia que incluiu fotos de qualidade tiradas no local durante a invasão então aqui a gente tem acesso a fotografias dessa operação policial arbitrária né truculenta violenta e gratuita e ilegal né contra a a sangra de então aqui você vê a mídia toda fazendo o showzinho midiático né isso aqui é o salão de reuniões os policiais entrando no ashram cães de guarda né aqui eles espancando os gurus que fica nesse riozinho aqui nas imediações que estavam fazendo a guarda aqueles gurus que são monges né de azul de mantos azuis aqui eles vieram com todos os aparelhos equipamentos né com todo tipo de arma de efeito intimidador né e a imprensa registrando isso né então gente não dá pra gente levar a sério uma coisa dessa não dá pra levar a sério uma coisa dessa vocês acham mesmo que isso não é uma perseguição gratuita né então desde o momento em que você percebe esse tipo de coisa não dá pra você entender isso como algo realmente sério o artigo apresenta um relato frustrado senão zangado de terríveis fracassos do gigantesco ataque e surpresa total do Nepal descrito acima para capturar o criminoso deveria estar entre aspas aqui né Ram Bahadur Bonjan o nome do nascimento de Mahasamboditarma Sangaguru né como se ele fosse mesmo um criminoso a principal força-tarefa especial da nação é especialistas forenses tropas da polícia nacional e regional enviadas para encontrar o pacífico e silencioso Guru um homem desarmado né é totalmente pacífico retornaram de mãos vazias após oito horas de trabalho árduo o artigo revela que a invasão não anunciada do sagrado recinto do Guru foi instigada e dirigida para nada menos que os principais líderes é foi instigada instigada e dirigida por nada mais que os principais líderes do Nepal o secretário do Ministério do Interior Maheswar Neupani inspetor-geral da polícia Takur Prashad Giawali e o chefe do escritório né do CIB é Sahaku Tapa então é gente do governo do Nepal né gente foram essa gente que deflagrou essa ação truculenta em flagrante traição a sua promessa coletiva de proteger a liberdade religiosa da nação e a igualdade racial eles usaram um uniforme usaram um informante cães de ataque cães de busca e resgate equipamentos de detecção de vida e a força tarefa especial fortemente armada para encontrar e prender o os é Dharma Guru né a força tarefa especial chegou armada com rifles capacetes de metal e protetores de tórax colete à prova de bala como se estivessem se preparando para uma guerra contra bandidos armados ou desordeiros sabendo perfeitamente bem que os gurus do Dharma e seus seguidores nunca resistem muito menos retalham fazem retaliação o artigo também revela que as forças do governo atribuem ao Maitri Dharma várias intenções e práticas secretas movidas pela ganância familiares a eles mesmos mas estranhas aos gurus de tônica dedicados a paz igualdade universal amor altruísta e profundo respeito suspeitando que guru tinha esconderijos subterrâneos que ele está desaparecido eles usaram equipamentos caros de detecção de vida mas não encontraram nada eles posicionaram seus cães de ataque e cães de busca e resgate mas não encontraram nada a polícia suspeitou que guru estava escondido nos aposentos das monjas disfarçado como uma delas e mobilizou policiais femininas é por isso que o último empurrou as freiras as monjas empurrando seus seios então essas policiais femininas empurraram as freiras seus seios procurando o peito liso de um homem mas não encontraram nenhum é brincadeira o informante era alguém que mantinha contato regular com o bonjan bonjan né sempre que está entre parênteses então a polícia o controlou e monitorou secretamente as atividades de bonjan o informante não conseguiu encontrar o guru como esperado no belo santuário construído pela sanga as manchetes seccionais do artigo resmungam com descontentamento operação cib exaurida no vip ashram grandes esforços policiais desperdiçados obstruções bloqueadas bloqueiam investigações que obstruções consequência da falta de tecnologia falta de tecnologia etc aquilo eles usaram muita tecnologia o editor ofereceu a hipótese de que o guru controla ilegalmente vastos recursos naturais pertencentes ao estado em três distritos básicos para obter maior mobilidade como criminoso sob a capa do dharma veja só que coisa depois de supostamente cometer crimes em um distrito supostamente ele pode então se mudar para outros distritos para escapar da investigação daquele distrito mas agora que nenhuma acusação de crime surgiu de sindule sindule agora alguma acusação deve ser estabelecida a fim de prender o criminoso o editor admitiu que uma vez que nenhuma evidência de assassinato deveriam ser encontradas contra o guru como os restos mortais dos corpos não foram encontrados em Sindu Paulo a polícia não pôde confirmar a possibilidade de assassinato o que acontece é que teve um grupo de visitantes que visitou o Ashram e depois em seguida eles desapareceram eles não houve notícia isso já está sendo investigado há muito tempo mas disso não decorre a causa por que eles desapareceram pode ser muitas mas só eles querem isso serviu de pretexto para justificar a invasão do Ashram não há qualquer prova de que houve assassinato simplesmente as pessoas desapareceram não se sabe por que a gente torce para que isso seja esclarecido Bonjan foi então acusado de estupro olha só sendo a única razão justificativa para a investigação policial isso a princípio essa denúncia era tão infundada que a polícia do Nepal nem se deu ao trabalho de investigar e olha que a polícia odeia ele as instituições odeiam ele e mesmo assim era uma coisa tão caricata e tão apelativa na época e existem inclusive eu posso até mostrar depois esses vídeos dessas pessoas que fazem essas alegações e você vê que são pessoas que consentem com isso tudo elas se expressam de forma exagerada hiperbólica apelativa sensacionalista que é típico de agressão injustificada que precisa encontrar alguma justificativa que não existe tá gente e só o fato delas consentirem com isso já torna a opinião delas sem credibilidade pra mim essas pessoas não tem credibilidade os três locais do centro de Dharma de Patarkot Sindupal Kou Sindupal Chouk acho que é isso e mais recentemente Sinduli foram doados por devotos aos quais a sanga acrescentou as fazendas adjacentes por meio de compras legais todas essas delegacias de selva delegacias não todas essas aqui ele cisma em traduzir todos esses ashrams ou espaços centros de Dharma né templos templos vamos colocar assim espaços de celebração religiosa lá dessa selva de Alcoria são registradas em seus respectivos escritórios distritais locais completos com mapas claramente desenhados e documentados legalmente Guru ficou e fez um trabalho muito importante em cada distrito que está preparado para hospedar centenas de futuros gurus fornecendo um centro de Dharma em vários distritos para o povo do Nepal o artigo incita ao ódio contra o Guru do Dharma de leitores desconhecidos né elogiando o governo por ordenar a opressão aos monges e monjas silenciosas desarmadas e lamentando que os enormes recursos para esta invasão longa e cuidadosamente organizada tenham falhado novamente para capturar o Guru neste exato momento o dinheiro é extremamente necessário no Nepal por milhares de cidadãos infelizes profundamente estressados sob o convite 19 a ponto de morrer de fome o Nepal o Nepal é um país muito famoso pela corrupção teve um recentemente um terremoto lá em Katmandu e houve várias doações de dinheiro para o governo do Nepal de dinheiro recursos para o governo do Nepal reconstruir Katmandu esse dinheiro desapareceu na corrupção desse governo que faz essas coisas a população do Nepal muito descontente com tudo isso mas o artigo do jornal é projetado para incitar ele foi elaborado para incitar o ódio contra o único Guru que ensina a tolerância a não violência a discriminação zero a fim de elevar o mundo a um plano superior para florescer em total igualdade e respeito alguns dos ataques e ou detenções surpreendentes e brutais dos últimos oito anos são resumidos a seguir uma vez reunidos eles apresentaram um perfil anti-dharma que levanta questões preocupantes sob as agências de aplicação da lei do Nepal sob o comando direto dos mais altos cargos do país começando com a sagrada selva Halkoria após o segundo Maitri Puja pela paz mundial desde a transcendência de Guru em 2011 com a presença de centenas de devotos estrangeiros e estes inclui 19 de junho de 2012 Halkoria Django ignorando totalmente o Dharma o departamento de Silvicultura enviou oficiais para a floresta santificada de Halkoria para remover memórias visíveis do milagre que acabara de florescer naquele local então olha aqui eles o Guru ele prega a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e ele critica as queimadas na Amazônia então ele é um Guru que então aqui é o local onde ele alcançou a transcendência notem que havia uma estupa tem uma estupa que foi construída exatamente aqui essa estupa foi totalmente destruída destruída botaram as máquinas os tratores lá em cima e derrubaram essa estupa tá gente com escavadeiras eles removeram o então mundialmente famoso tablado de meditação aquele tabladinho que aparece ali esse aqui também foi destruído gratuitamente eles removeram o então mundialmente famoso tablado de meditação no qual o Guru havia sido fixado sem se mover durante os últimos quatro anos deixa eu ver se tá tudo certo aqui tá durante os últimos quatro anos de meditação eles danificaram seriamente o monumento que contém uma câmera subterrânea histórica na qual ele se sentou no ar escuro e estagnado por quatro meses esses testemunhos históricos imensamente importantes dos julgamentos e triunfos da meditação transcendental de seis anos inspiradora do Guru perto da agora reverenciada e celebrada Figueira de Bengala é que realiza realizadora de desejos foram agora esmagados cortados em pedaços e destruídos também foram destruídas pequenas casas cumpridas temporárias usadas por monges e devotos recusando-se a ouvir o apelo dos devotos para preservar proteger e honrar o local como patrimônio mundial centro espiritual e local de nascimento do Maitri Dharma na terra no início do século 21 em vez disso o DFO esse departamento de silvicultura acusou o Guru de construir edificações na selva da floresta sem permissão ou licença uma lei desconhecida para os primeiros devotos a maioria dos quais eram apenas agricultores então aqui vamos ver se a gente pega aqui as fotos acho que tem fotos é aqui olha aqui tudo destruído uma coisa criminosa que fizeram apenas construíram pegaram os destroços com tratores removeram tudo de forma grosseira então aqui é deixa eu ver se é é aqui olha que coisa brutal olha gente destruíram a estupa destruíram tudo 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 essa aqui é a árvore onde ele sentou onde ele ficou sentado aqui nessa parte e alcançou a iluminação tem mais alguma coisa aqui acho que é um vídeo no youtube mostrando isso daí vamos dar uma olhadinha aqui a gente já está quase terminando aqui o nosso texto mas vamos dar uma olhada nisso daí é um vídeo curtinho de um minuto e quatorze aqui mostra todo esse absurdo que fizeram esse é o local lá de Halkori no Nepal onde ele é a árvore onde ele né alcançou a iluminação e hoje em dia não tem mais nada não tem absolutamente nada né destruíram tudo e destruíram toda a memória do que aconteceu quer dizer é uma tentativa de varrer do mapa né uma tentativa gratuita né de destruir o Dharma nascente né o Maitri Dharma no seu nascedor mas eles não vão conseguir não não vão conseguir tá gente é é uma pena eu um dia eu sonho um dia em poder em conhecer essa figueira olha ainda tem alguns resquícios olha aí onde ficava a estupa ficou só um buraco tá vendo ficou só um buraco aí é que é onde ficava a estupa que foi construída ah não ainda aí ainda tinha a estupa viu gente aí ainda tinha a estupa não sei se é nesse vídeo eu não sei se destruíram a estupa ou o tablado mas eu tenho impressão que essa estupa também já foi destruída tá gente agora eu fiquei em dúvida né tá eu fui pego de surpresa aqui mas esse aí são as ruínas do tabladinho onde ele se sentava é isso daí gente infelizmente né aqui ah é isso aí também vale a pena a gente mostrar também né é o vídeo do guru né dando a benção né a bixeca aos seus discípulos ele e a esposa dele a esposa dele tá no carro ali atrás né então aqui vocês têm oportunidade de ver né o guru Mahasambodhidharmasanga né nosso querido ele ele é um um avatarã tá gente ele é um buda plenamente realizado e isso a gente pode né perceber claramente né pela vida dele pelos ensinamentos dele pela biografia dele pelo tapazia que ele fez né pelas as austeridades né a que ele se submeteu pra alcançar a guiã né ou a iluminação final o tatua para o benefício de todos os seres vivos e ele fez isso por nós ele fez isso por todos nós ele não em momento algum ele pensou só nele ele pensou na humanidade tá gente basta que você estude o Maitri Dharma e você vai ver ele é contra a destruição do meio ambiente ele uma das mensagens que ele faz nós só podemos salvar a humanidade se a humanidade se voltar para os mestres se voltar para Deus se voltar para Bhagavan né se a humanidade preservar o meio ambiente preservar ter consciência ecológica tá é parar com queimadas e também de construir né é povoados e destruindo as florestas sem necessidade para construir casas e habitações né de forma desnecessária né destruindo todas as áreas verdes né ele é um guru que isso já vem do próprio legado do Buda Dharma né que não é antropocêntrico ou seja o ser humano não está mais no centro como na na visão judaico-cristã né em que o ser humano é colocado no centro essa daí é a esposa dele a guru ama né também está distribuindo a benção né o a é a bixeca a todos os seus é devotos e seguidores do Maitri Dharma né olha até a filhinho do filhinho dele estamos o filho do guru também ele ele concede a bixeca consegue a benção olha que coisa linda gente estão querendo lá pegar a benção do menininho que bacana né gente então isso é uma coisa que alegra o meu coração gente eu espero que essa fé essa fé e eu tenho estudado o Maitri Dharma ele deixou um livro escrito né o Maitri Dharma Book um dia eu pretendo eu pretendo traduzir esse livro eu consegui fazer uma tradução pela ferramenta de idiomas da Google né que você pode colocar qualquer texto ali e ele é você consegue traduzir né então vamos voltar lá né né gente voltar é se você pegar aqui esse site aqui ó esse não peraí onde é que está mesmo eu acho que é aqui não esse aqui ó Maitri Dharma ponto org você digita isso ó Maitri Maitri Dharma ponto org vocês podem acessar aqui né o livro escrito pelo pelo nosso mestre né então livros do Maitri então você vai aqui escolhe inglês né então ele vai abrir Maitri Dharma Book né e o próprio site traduz pra vocês viu gente a própria página traduz pra vocês terem acesso aqui é o índice e aqui você entra no texto diretamente né as vezes demora um pouco pra traduzir mas tem uma hora que traduz tá gente aqui ele tem uma tradutora aqui tá e vocês poderão esperando um pouco acessar esse texto fantástico né que é a mensagem quer dizer ele já está girando a roda do Dharma já girou já concedeu ensinamentos para a humanidade né gente então vamos voltar lá pra concluir o nosso texto em junho de 2014 Halcoria Jungle uma invasão espontânea na floresta sagrada foi testemunhada por um devoto observador sul-americano enquanto ele e outros oravam a meia noite de repente sem aviso cerca de 200 soldados apareceram na floresta de Halcoria e começaram a cercar todos os devotos soldados armados com escudos e armas e empurraram para longe da selva todos os devotos espectadores fugiram de medo o visitante testemunha ficou surpreso com a hostilidade e rudeza exibida para com o nepalês do guru com o guru nepalês né e os seguidores do mundo inteiro deixa eu ver se está gravando tá está gravando gente olha é um absurdo né gente em 2014 né é 29 de novembro é a 12 de dezembro Halcoria Jungle oficiais do departamento florestal do distrito de Bara entraram na selva por volta das 15 horas do dia 29 de novembro de em dois jipes com policiais e os outros cheios de soldados com um com policiais e o outro cheio de soldados com uniformes camuflados armados com rifles e câmaras de vídeo móveis sem justificativa ou explicação eles pegaram o guru chefe Jampa Topshen de manto azul empurraram empurraram a força para dentro de um carro e em seguida foram para o escritório florestal do distrito de Simara na floresta na fronteira com a índia o oficial florestal não fez nenhuma pergunta ao guru mas o manteve encarcerado por 14 dias sem mandado sem interrogatório ou palavras de explicação poucos dias depois a polícia chegou a anistia internacional poucos dias depois a notícia chegou a anistia internacional em Katmandu que observou que uma vez que o tribunal de apelação emitiu a permissão de residente para o guru e seus gurus da selva a prisão do guru de Topshin foi ilegal finalmente o guru-chefe Giampa Topshin foi lançado no dia 12 acho que foi solto no dia 12 de dezembro mas o DFO ordenou que o guru Topshin voltasse ao escritório em Simara um dia um dia por mês enquanto isso devido a este grave essa grave perturbação na floresta da selva Mahasambodhi Dharmasangaguru decidiu retornar às montanhas mais remotas e tranquilas em Sindupalchouk 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 os dois dias de viagem a dois dias de viagem isso significava para o guru Topshin dois dias de viagem de ônibus para Simara em cada sentido era muito longe ele era obrigado a fazer uma viagem muito longa para uma circunada simplesmente para causar terror o guru do guru Topshin dois dias de ônibus para Simara em cada sentido desculpa eu estou lendo de novo mais um dia de encarceramento no escritório do DFO e mais dois dias de viagem de volta ao centro da montanha de Sindupalchouk perdendo cinco dias inteiros por mês porque era longe ficava muito longe do escritório desse centro de silvicultura do Nepal as acusações contra o chefe guru Jampa Topshin foram por resistir residir na floresta Halcouria e por cortar árvores e fazer estradas sem permissão as acusações foram cobradas apesar do fato de que antes de retornar a amada selva Halcouria a sanga nepalesa havia buscado e obtido permissão da residência emitida pelo tribunal de apelação ou seja eles obtiveram permissão de residência e essa permissão foi obtida pelo tribunal de apelação então esse DFO não tinha o direito de fazer isso permitindo porque foi permitido ao grupo de Maitri Dharma viver livremente na selva Halcouria parece que tem uma foto aqui vamos ver do que se trata esse foi o guru que foi submetido a essa humilhação um monge indefeso que foi submetido a isso em 15 de setembro a monja renegada Ganja Maya Tamang nascida em 2000 tendo fugido da sua casa no centro Sinduli servindo a família do guru chegou a Lalitpur no vale de Katmandu aqui ela organizou uma entrevista coletiva no escritório da estação de rádio local onde acusou abertamente guru de assédio sexual e estupro que a levaram a fugir na verdade ela foi expulsa porque fez perturbou a coisa lá vamos ver o que eles vão falar aqui como membros da sanga Maitri estavam lá para refutar sua afirmação o dia terminou sem acusações formais feitas ao guru ou a estação de rádio que transmitia a afirmação da ex-monja no entanto os jornalistas que foram convocados publicaram estas informações posteriormente em outros meios de comunicação agora dois anos após a reclamação é dela que vem aquela acusação de estupro que eu falei antes é aqui que aconteceu a mesma acusação será usada contra o guru mas de um terceiro distrito Sarlari nas planícies do sul então gente olha só é toda essa operação policial truculenta que vocês viram foi por causa dessas delações sem prova que foram feitas contra o guru enquanto isso o governo emitiu um mandado de captura total para a captura do guru e de acordo com o online cabar de 3 de julho a sentença de 14 anos de prisão foi solicitada pelo ministério público distrital Sarlari que na quinta feira 2 de julho de 2020 entrou com um processo buscando uma ação sobre a lei da criança de 2076 lei da criança não sei o que é isso é algum estatuto né estatuto é porque ele foi ainda tem isso estão sendo acusando ele de pedofilia e tudo mais isso levanta a questão do funcionamento do sistema judiciário do Nepal onde o suposto crime cometido no distrito A é anunciado no distrito B olha só um crime cometido no distrito A é anunciado no distrito B a farsa foi até grosseira não tiveram nem o trabalho de fazer uma coisa mais bem feita e em seguida apresentado em um terceiro tribunal distrital para condenação e sentença né quer dizer ele não teve direito a ampla defesa não teve direito ao contraditório né já já condenaram o cara ele já foi condenado é é é corte marcial né corte marcial e assim o crime foi cometido no distrito A é anunciado no distrito B e apresentado em um terceiro tribunal distrital para condenação e sentença olha que maluquice não pode ser sério isso gente não pode ser sério em 2019 4 de janeiro Badegaum Maitri Center Sindupal Chouk no dia 4 de janeiro membros da polícia regional e do CID departamento de investigação criminal é criminal investigation department alguma coisa assim central é chegaram ao distrito Sindupal Chouk Sindupal Chouk de Badegaum com especialistas forenses aqui o tribunal distrital concedeu permissão para a investigação dos supostos crimes de homicídio de guru e monjas desaparecidas a polícia ordenou que os gurus descessem da montanha e se apresentassem na delegacia distrital da cidade enquanto isso intensas escavações ocorreram no recinto da montanha continuando por meses sem encontrar nada a mídia enlouqueceu de sensacionalismo e os programas de bate-papo espalharam as notícias das falsas acusações contra o guru do Dharma eu entrei nesses canais de televisão da TV do Nepal e vi isso daí eu não entendi a linguagem dele mas dava pra ver o sensacionalismo que como sempre permaneceu em silêncio sem total sem responder acho que aqui tem algum outro vídeo pra gente ver é vamos lá então aqui gente é um um vídeozinho que abriu é aqui bom vocês podem ver isso é shocking news about Dharma sangha how they are being fabricated como eles estão fabricando notícias se vocês digitarem lá no youtube shocking news about Dharma sangha how they are being fabricated ou seja como as notícias estão sendo fabricadas esse vídeo aqui é um vídeo que mostra como isso tem sido feito notícias totalmente fabricadas esse rapaz ele foi torturado ele foi obrigado a fazer uma delação absurda sem qualquer fundamento sob a ação de torturadores ele foi obrigado a ter que falar fazer uma confissão fazer uma delação de algo que não aconteceu vamos ver aqui o restante do texto aqui eles estão falando em Nepal a gente nem vai entender mas procurem ver esse vídeo no final de janeiro de Katmandu um ex-guru de tônica azul do centro Sindu Pau Chok Maitri tendo decidido seguir uma vida secular para ajudar seus pais uma pessoa que fez parte da sangha estudando para se graduar em Katmandu mudou-se para uma cidade como estudante um dia durante o período de exames finais na saída da escola ele foi parado por quatro policiais a paisana sem crachá ou mandado e agarraram seus braços e ombros pelos dois lados e forçaram-no a entrar no carro e os sequestraram esse rapaz que vocês acabaram de ver nesse vídeo aí esse vídeo que ele estava sendo entrevistado é esse rapaz eles dirigiram até sua sede em um prédio alto e o levaram para o último andar onde confiscaram seu telefone recusando-se a deixá-lo ligar para alguém e pediram-lhe para colocar suas impressões digitais em uma declaração de testemunha do tipo confissão prévia preparada que dizia a ele que ele havia testemunhado seu guru cometer assassinato ou seja ele estava sendo torturado e forçado a ter que admitir que foi testemunha de assassinato olha só que loucura matando os seguidores do Dharma no distrito de Sindu Pau Chok o guru estudante ficou chocado com esta fabricação ultrajante e se recusou a assinar o documento os homens então lhe disseram sobre pena de morte que eles que se ele se recusasse a assinar eles o matariam ali mesmo ou seja ameaça de morte quando o jovem disse que preferia morrer a assinar o falso testemunho eles ameaçaram usar uma faca afiada para cortar sua pele e arrancá-la dos braços e dos corpos aos poucos até morrer ou jogá-lo pela janela do andar superior e ninguém no mundo jamais saberia o que aconteceu com ele aterrorizado e temendo por sua vida o ex-guru assinou a declaração de testemunho de testemunho né declaração de testemunho eventualmente ele foi solto tendo permanecido um seguidor devoto de seu guru no coração ele contatou uma sanga de Katmandu que imediatamente arranjou uma entrevista de vídeo na TV onde o ex-guru relatou sua experiência horrível com o SID e repetiu que ele assinou sobre a coação para permanecer vivo mas desejou o mundo para saber que o guru era mas desejou que a tradução do robô estava ruim mas desejava que o mundo soubesse a verdade sobre o guru do Dharma seria mais ou menos isso verdade e compaixão que o guru é um guru do Dharma verdade e compaixão incorporados é isso que ele tem a dizer sobre o guru e nunca extinguiria qualquer vida nem mesmo de pragas e que o papel ele jamais mataria ninguém é isso que ele está querendo dizer o papel que ele foi forçado a assinar foi inventado pela força policial na verdade foi o SIB líder da nação a razão para esta brutalidade era obter um testamento assinado embora falso a fim de obscurecer a luz do Dharma do guru no mundo como resultado desse assédio angustiante durante seus exames finais o ex-aluno guru perdeu o ano inteiro de escola e créditos tem mais algum vídeo aqui acho que é contando mais alguma outra coisa aqui é propaganda né então vamos voltar aqui em 19 de meados deixa eu ver se já começou vamos ver do que se trata esse vídeo né eu acho que ah isso aqui a gente tem que voltar lá para entender o contexto tá gente esse vídeo se refere a essa outra parte aqui 2019 meados de janeiro Bessari Maitri Centro Sinduli uma equipe de policiais sem mandado invadiu o recinto sagrado dos dias finais do treinamento de meditação exaustivo dos guru maatma guru marga de manto azul e verde conduzindo em total silêncio e solidão na encosta durante o frio do inverno com conclusão prevista para o dia 15 homens armados vieram três ou quatro vezes em meados de janeiro arrastando para fora de suas cabanas de meditação de bambu três gurus com mantos azuis e verdes ainda entorpecidos no corpo espiritualmente dedicados em um estado de profunda transcendência de meses de silêncio focado durante todo o dia em meditação chocando-os os intrusos forçaram os gurus meditantes a falar a sair de sua absorção em camadas profundas no meio do treinamento a se apresentarem no escritório do distrito da cidade de Sinduli além dos três gurus meditadores em treinamento eles levaram quatro gurus de túnica azul bem como o guru chefe de túnica azul Shiampa Topchen para detenção e interrogatório na sede da polícia da cidade os gurus foram interrogados longamente sobre as ex-monjas supostamente desaparecidas que haviam de fato deixado o distrito do guru três anos antes para retornar à vida secular deixando o distrito à vista em fevereiro de 2015 então aqui na verdade essas monjas que desapareceram pelo que eu entendi então elas simplesmente voltaram à vida secular a polícia libertou os gurus na escuridão da noite o motivo dessa ação foi gerar qualquer acusação mesmo que falsa contra o guru não encontrando nada desde que as buscas e escavações começaram em janeiro mas ainda sem qualquer evidência contra o guru o caso foi oficialmente encerrado no final daquele ano de 2019 2020 27 de fevereiro Bezari Maitri Sentri Sinduli na manhã de sexta-feira 7 de fevereiro às 5h45 da manhã na penumbra da madrugada uma grande tropa de cerca de 200 policiais nepaleses portando armas e armamentos entrou no sagrado distrito de Sinduli sem aviso prévio sem ordens legais ou mandado de busca eles entraram pelo porão principal e descendo a colina invadiram o espaço fechado semelhante a um santuário do Dharma sagrado constituído pela Sanga para Mahasambod Dharma Sanga e sua família pisoteando toda a área mobiliada de branco com suas botas de couro enlameado vasculhando o local em busca do guru e o tempo todo usando palavras abrasivas que não condiziam com os representantes do governo em seguida o CIB levou o guru chefe Giampa Topchin sem mandado para a sede da polícia de Sinduli a acusação contra o guru pelas monjas desaparecidas tendo sido encerrada no ano anterior 2019 devido a falta de provas um caso novo um novo caso contra o guru foi agora aberto desta vez do distrito de Salahri no sul cujo conteúdo poderia não ser levado poderia não ser revelado ao guru de Topchin porque os próprios policiais agora sabiam das acusações aqui ficou confuso não entendi muito bem no entanto as vezes eles fizeram o guru o chefe retornar semanalmente ao escritório e sentar-se na detenção sem mandado olha de novo fazendo isso interrogatório ou acusação cada vez libertando-o no escuro por volta das 22 e 23 horas já de noite bom aqui a gente tem a conclusão conclusão é interessante a gente ler tá gente a gente já está chegando quase no final só falta mais uma página para a gente ler em vez de proteger os homens santos desarmados deixa eu ver aqui se está tudo legal aqui né deixa eu botar aqui minha câmera webcam direito aqui então vamos lá em vez de proteger os homens santos desarmados e dedicarem suas vidas a orar e meditar pelo bem-estar e transcendência de todos os seres vivos estes homens estes policiais da CIB né em conduta bizarra e maléfica inadequadas de sua antiga e cultivada terra do Nepal em 18 de junho de 2020 tem repetido as perturbações ilegais do solo sagrado pela segunda vez em cinco meses desde seu último ataque aterrorizante acima em 7 de fevereiro este comportamento estranho cruel e criminoso requer uma explicação aberta do mais alto cargo da nação o único que tem autoridade para implantar o CIB cujo objetivo é publicamente declarado online como garantia da segurança para o povo pela prevenção e investigação eficaz do crime em ordem às leis nacionais e internacionais em vez disso o governo do Nepal persistentemente autoriza ataques criminosos aos gurus do Dharma mundialmente reverenciados eles tem ordenado assédio e infringindo dor tortura e medo contra os gurus pacíficos e pacíficos do Dharma regularmente nos últimos oito anos e continuam a fornecer notícias falsas à imprensa a fim de incitar a desconfiança do público no Maitri Dharma e ao guru torturar homens do tecido de mantos que dedicam suas vidas inteiras ao bem-estar e à felicidade da humanidade é um crime em qualquer civilização esta antiga terra do Nepal sempre reverenciou honrou e protegeu clérigos meditadores monges suamis e gurus e é conhecida por sua liberdade religiosa e tolerância a desconcertante má vontade governamental oficial pode-se dizer antagonismo ou mesmo ódio foi aplicada exclusivamente contra os seguidores de Mahasambodhi Dharma Sanga Guru o único líder espiritual no mundo que é descendente de Tamang as autoridades que ordenaram os espancamentos prisões e detenções inexplicáveis sempre fizeram vista grossa quando os devotos começam a fazer perguntas as quais a resposta padrão é eles não tinham conhecimento de tais acontecimentos as autoridades que ordenaram os espancamentos prisões e detenções inexplicáveis sempre fizeram vista grossa quando os devotos começaram a fazer perguntas as quais a resposta padrão é eles não tinham conhecimento de tais acontecimentos mas até o momento nenhum inquérito oficial foi lançado para investigar atos criminosos cometidos por membros do CIB do Nepal pela polícia nacional e regional contra seus próprios irmãos nepaleses inocentes e abnegados gurus do Dharma há uma discriminação inabalável contra a raça Tamang que permanece ilegalmente mantida na extremidade inferior da escalada da escala social do Nepal eles são eles não podem frequentar determinadas universidades não sei se eles vão explicar isso aqui por muitos séculos desde a chegada os Tamang foram considerados trabalhadores de classe baixa e privados dos direitos e do respeito desfrutados pelas castas superiores da sociedade nepalesa eles foram relegados principalmente para trabalhos pesados na construção de palácios e grandes edifícios estradas colheitas e transporte de lenha das florestas para os proprietários antes do uso de gás natural transporte de pedras pesadas e em geral profissões mais respeitáveis nas forças armadas comércio arquitetura educação e jurisprudência isso pessoal os proprietários que eram da casta superior que tinham direito a essas coisas eles suportaram tais insultos em silêncio sempre criando o melhor em suas vidas para si próprios e para seus empregadores esses sim tinham direito a essas coisas profissões respeitadas nas forças armadas comércio arquitetura os Tamang não tinham acesso a isso eles não não podiam entrar em determinadas universidades eles eram discriminados não podiam servir entrar como oficial das forças armadas do Nepal e coisas assim oito anos por oito anos os gurus maitri dharma recém surgidos da descendência Tamang foram alvo de ataques oficiais não provocados acredito dos quais não houve provocação o guru e seus outros gurus treinados em dharma nunca levantaram uma mão ou voz para revidar eles nunca foram ao tribunal para apresentar contra acusações ou mesmo uma simples reclamação eles tem se submetido a cada ataque terrorista não provocado em silêncio e obediência suportando o tratamento injusto silenciosamente silenciosamente enquanto oram para que seus algozes vejam o caminho do dharma um dia e abandone o comportamento destrutivo adhármico as forças armadas oficiais do nepal batendo nos gurus nos gurus ordenados pelo gurugil o governo do nepal está atacando diretamente o dharma cometendo deliberadamente transgressões intoleráveis não há arrependimento ou remorso por suas próprias ações mesmo que os gurus do dharma de manto azul continuamente suportem tal tortura e terror em silêncio nós devotos da sanga mundial não podemos mais tolerar o tratamento abominável de nosso mais venerado guru mundial e gurus pelo governo do nepal por meio desta repetição desta petição ao escritório do alto comissariado das nações unidas para os direitos humanos para que pare de qualquer violência e repressão ao nosso maitri guru mahasambodhidharma sanga e seus gurus do dharma a mahasambodhidharma sanga criador criador de bodhimarga darshan maitri dharma o mahasambodhidharma sanga guru no caso o nosso mestre criador do bodhimarga darshan maitri dharma bodhimarga quer dizer caminho de iluminação marga darshan quer dizer a orientação dada pelo guru maitri significa bondade amorosa e dharma o ensinamento que preserva o mundo a todos os gurus paramatma e a todos os gurus guru marga nos curvamos em profunda reverência gratidão alegre e amor e reverência insondáveis a todos os discípulos devotos e gurus do maitri dharma e ao mundo e a todos os seres vivos essa é a saudação final maitri mangalan shaigi wankhia maitri mangalan shaigi wankhia esse é o idioma maitri que foi revelado e canalizado pelo nosso mestre ok gente maitri mangalan para todos muito obrigado por me seguirem até aqui é longo esse vídeo é uma exposição longa mas necessária tá gente então é obrigado por me seguirem até aqui e espero que tenha sido útil para esclarecer isso tudo que estão falando do nosso mestre maitri mangalan niti sanskar dharma paribartan